Salmo 34 Louvarei ao Senhor em todo o tempo. O Seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo e juntos exaltaremos o Seu nome. Busquei ao Senhor e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Olharam para Ele e foram iluminados. E Seus rostos não ficaram confundidos. Clamou este pobre e o Senhor o ouviu. E o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Temei ao Senhor, vós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor, bem nenhum faltará. Vinde, meninos, ouve-me. Eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que deseja a vida? Que quer largos dias para ver o bem? Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem o engano. Aparta-te do mal e faze o bem. Procura a paz e segue-a. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. A face do Senhor está contra os que fazem o mal, para desarraigar da terra a memória deles. Os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Ele lhe guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. A malícia matará o ímpio, e os que odeiam os justos serão punidos. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele confiam será punido. Louvarei ao Senhor em todo o tempo. O Seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo, e juntos exaltaremos o Seu nome. Busquei ao Senhor, e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Olharam para Ele, e foram iluminados. E Seus rostos não ficaram confundidos. Clamou este pobre, e o Senhor o ouviu, e o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem, e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Temei ao Senhor, vós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor, bem nenhum faltará. Vinde, meninos, ouve-me. Eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que deseja a vida? Que quer largos dias para ver o bem? Guarda a tua língua do mal, e os teus lábios de falarem o engano. Aparta-te do mal, e faze o bem. Procura a paz, e segue. Os olhos do Senhor estão sob os justos, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. A face do Senhor está contra os que fazem o mal, para desarraigar da terra a memória deles. Os justos clamam, e o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que tem o coração quebrantado, e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Ele lhe guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. A malícia matará o ímpio, e os que odeiam os justos serão punidos. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele confiam será punido. Louvarei ao Senhor em todo o tempo. O Seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo, e juntos exaltaremos o Seu nome. Busquei ao Senhor, e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Olharam para Ele, e foram iluminados. E Seus rostos não ficaram confundidos. Clamou este pobre, e o Senhor o ouviu. E o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem, e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Temei ao Senhor, vós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome. Mas aqueles que buscam ao Senhor, bem nenhum faltará. Vinde, meninos, ouve-me. Eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que deseja a vida? Que quer largos dias para ver o bem? Guarda a tua língua do mal, e os teus lábios de falarem o engano. Aparta-te do mal, e faze o bem. Procura a paz, e segue-a. Os olhos do Senhor estão sob os justos, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. A face do Senhor está contra os que fazem o mal, para desarraigar da terra a memória deles. Os justos clamam, e o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Ele lhe guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. A malícia matará o ímpio, e os que odeiam os justos serão punidos. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele confiam será punido. Louvarei ao Senhor em todo o tempo. O Seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo, e juntos exaltaremos o Seu nome. Busquei ao Senhor, e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Olharam para Ele, e foram iluminados. E Seus rostos não ficaram confundidos. Clamou este pobre, e o Senhor o ouviu, e o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem, e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Temei ao Senhor, vós, os Seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor, bem nenhum faltará. Vinde, meninos, ouve-me. Eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que deseja a vida? Que quer largos dias para ver o bem? Guarda a tua língua do mal, e os teus lábios de falarem o engano. Aparta-te do mal, e faze o bem. Procura a paz, e segue-a. Os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. A face do Senhor está contra os que fazem o mal, para desarraigar da terra a memória deles. Os justos clamam, e o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que tem o coração quebrantado. E salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Ele lhe guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. A malícia matará o ímpio, e os que odeiam os justos serão punidos. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele confiam será punido. Louvarei ao Senhor em todo o tempo. O Seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo, e juntos exaltaremos o Seu nome. Busquei ao Senhor, e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Olharam para Ele, e foram iluminados. E Seus rostos não ficaram confundidos. Clamou este pobre, e o Senhor o ouviu, e o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem, e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Temei ao Senhor, vós, os Seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor, bem nenhum faltará. Vinde, meninos, ouve-me. Eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que deseja a vida? Que quer largos dias para ver o bem? Guarda a tua língua do mal, e os teus lábios de falarem o engano. Aparta-te do mal, e faze o bem. Procura a paz, e segue-a. Os olhos do Senhor estão sob os justos, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. A face do Senhor está contra os que fazem o mal, para desarraigar da terra a memória deles. Os justos clamam, e o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Ele lhe guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. A malícia matará o ímpio, e os que odeiam os justos serão punidos. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele confiam será punido. Louvarei ao Senhor em todo o tempo. O Seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo, e juntos exaltaremos o Seu nome. Busquei ao Senhor, e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Olharam para Ele, e foram iluminados. E seus rostos não ficaram confundidos. Clamou este pobre, e o Senhor o ouviu, e o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem, e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Temei ao Senhor, vós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor, bem nenhum faltará. Vinde, meninos, ouve-me. Eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que deseja a vida? Que quer largos dias para ver o bem? Guarda a tua língua do mal, e os teus lábios de falarem o engano. Aparta-te do mal, e faze o bem. Procura a paz, e segue-a. Os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. A face do Senhor está contra os que fazem o mal, para desarraigar da terra a memória deles. Os justos clamam, e o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Ele lhe guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. A malícia matará o ímpio, e os que odeiam os justos serão punidos. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele confiam será punido. Louvarei ao Senhor em todo o tempo. O Seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo, e juntos exaltaremos o Seu nome. Busquei ao Senhor, e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Olharam para Ele, e foram iluminados. E Seus rostos não ficaram confundidos. Clamou este pobre, e o Senhor o ouviu. E o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem, e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Temei ao Senhor, vós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor, bem nenhum faltará. Vinde, meninos, ouve-me. Eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que deseja a vida? Que quer largos dias para ver o bem? Guarda a tua língua do mal, e os teus lábios de falarem o engano. Aparta-te do mal, e faze o bem. Procura a paz, e segue-a. Os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. A face do Senhor está contra os que fazem o mal, para desarraigar da terra a memória deles. Os justos clamam, e o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Ele lhe guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. A malícia matará o ímpio, e os que odeiam os justos serão punidos. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele confiam será punido. Louvarei ao Senhor em todo o tempo. O Seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo, e juntos exaltaremos o Seu nome. Busquei ao Senhor, e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Olharam para Ele, e foram iluminados. E seus rostos não ficaram confundidos. Clamou este pobre, e o Senhor o ouviu. E o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem, e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Temei ao Senhor. Vós, os seus santos. Pois nada falta aos que o temem. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome. Mas aqueles que buscam ao Senhor, bem nenhum faltará. Vinde, meninos. Ouve-me. Eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que deseja a vida? Que quer largos dias para ver o bem? Guarda a tua língua do mal, e os teus lábios de falarem o engano. Aparta-te do mal, e faze o bem. Procura a paz, e segue-a. Os olhos do Senhor estão sob os justos, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. A face do Senhor está contra os que fazem o mal, para desarraigar da terra a memória deles. Os justos clamam, e o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Ele lhe guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. A malícia matará o ímpio, e os que odeiam os justos serão punidos. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele confiam será punido. Louvarei ao Senhor em todo o tempo. O Seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo, e juntos exaltaremos o Seu nome. Busquei ao Senhor, e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Olharam para Ele, e foram iluminados. E seus rostos não ficaram confundidos. Clamou este pobre, e o Senhor o ouviu. E o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem, e os livra. Provai, e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Temei ao Senhor, vós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor, bem nenhum faltará. Vinde, meninos, ouve-me. Eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que deseja a vida? Que quer largos dias para ver o bem? Guarda a tua língua do mal, e os teus lábios de falarem o engano. Aparta-te do mal, e faze o bem. Procura a paz, e segue-a. Os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. A face do Senhor está contra os que fazem o mal, para desarraigar da terra a memória deles. Os justos clamam, e o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Ele lhe guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. A malícia matará o ímpio, e os que odeiam os justos serão punidos. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele confiam será punido. Louvarei ao Senhor em todo o tempo. O Seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo, e juntos exaltaremos o Seu nome. Busquei ao Senhor, e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Olharam para Ele, e foram iluminados. E Seus rostos não ficaram confundidos. Clamou este pobre, e o Senhor o ouviu. E o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem, e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Temei ao Senhor, vós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor, bem nenhum faltará. Vinde, meninos, ouve-me. Eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que deseja a vida? Que quer largos dias para ver o bem? Guarda a tua língua do mal, e os teus lábios de falarem o engano. Aparta-te do mal, e faze o bem. Procura a paz, e segue-a. Os olhos do Senhor estão sob os justos, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. A face do Senhor está contra os que fazem o mal, para desarraigar da terra a memória deles. Os justos clamam, e o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que tem o coração quebrantado, e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Ele lhe guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. A malícia matará o ímpio, e os que odeiam os justos serão punidos. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele confiam será punido. Louvarei ao Senhor em todo o tempo. O Seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo, e juntos exaltaremos o Seu nome. Busquei ao Senhor, e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Olharam para Ele, e foram iluminados. E seus rostos não ficaram confundidos. Clamou este pobre, e o Senhor o ouviu. E o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem, e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Temei ao Senhor, vós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome. Mas aqueles que buscam ao Senhor, bem nenhum faltará. Vinde, meninos, ouve-me. Eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que deseja a vida? Que quer largos dias para ver o bem? Guarda a tua língua do mal, e os teus lábios de falarem o engano. Aparta-te do mal, e faze o bem. Procura a paz, e segue-a. Os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. A face do Senhor está contra os que fazem o mal, para desarraigar da terra a memória deles. Os justos clamam, e o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Ele lhe guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. A malícia matará o ímpio, e os que odeiam os justos serão punidos. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele confiam será punido. Louvarei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo, e juntos exaltaremos o seu nome. Busquei ao Senhor, e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Olharam para Ele, e foram iluminados. E seus rostos não ficaram confundidos. Clamou este pobre, e o Senhor o ouviu, e o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem, e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Temei ao Senhor, vós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor, bem nenhum faltará. Vinde, meninos, ouve-me. Eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que deseja a vida? Que quer largos dias para ver o bem? Guarda a tua língua do mal, e os teus lábios de falarem o engano. Aparta-te do mal, e faze o bem. Procura a paz, e segue-a. Os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. A face do Senhor está contra os que fazem o mal, para desarraigar da terra a memória deles. Os justos clamam, e o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que tem o coração quebrantado. E salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Ele lhe guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. A malícia matará o ímpio, e os que odeiam os justos serão punidos. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele confiam será punido. Louvarei ao Senhor em todo o tempo. O Seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo, e juntos exaltaremos o Seu nome. Busquei ao Senhor, e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Olharam para Ele, e foram iluminados. E seus rostos não ficaram confundidos. Clamou este pobre, e o Senhor o ouviu, e o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem, e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Temei ao Senhor, vós, os Seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor, bem nenhum faltará. Vinde, meninos, ouve-me. Eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que deseja a vida? Que quer largos dias para ver o bem? Guarda a tua língua do mal, e os teus lábios de falarem o engano. Aparta-te do mal, e faze o bem. Procura a paz, e segue-a. Os olhos do Senhor estão sob os justos, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. A face do Senhor está contra os que fazem o mal, para desarraigar da terra a memória deles. Os justos clamam, e o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Ele lhe guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. A malícia matará o ímpio, e os que odeiam os justos serão punidos. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele confiam será punido. Louvarei ao Senhor em todo o tempo. O Seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo, e juntos exaltaremos o Seu nome. Busquei ao Senhor, e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Olharam para Ele, e foram iluminados. E Seus rostos não ficaram confundidos. Clamou este pobre, e o Senhor o ouviu, e o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem, e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Temei ao Senhor, vós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor, bem nenhum faltará. Vinde, meninos, ouve-me. Eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que deseja a vida? Que quer largos dias para ver o bem? Guarda a tua língua do mal, e os teus lábios de falarem o engano. Aparta-te do mal, e faze o bem. Procura a paz, e segue-a. Os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. A face do Senhor está contra os que fazem o mal, para desarraigar da terra a memória deles. Os justos clamam, e o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Ele lhe guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. A malícia matará o ímpio, e os que odeiam os justos serão punidos. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele confiam será punido. Louvarei ao Senhor em todo o tempo. O Seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo, e juntos exaltaremos o Seu nome. Busquei ao Senhor, e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Olharam para Ele, e foram iluminados. E Seus rostos não ficaram confundidos. Clamou este pobre, e o Senhor o ouviu. E o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem, e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Temei ao Senhor, vós, os seus santos. Pois nada falta aos que o temem. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome. Mas aqueles que buscam ao Senhor, bem nenhum faltará. Vinde, meninos, ouve-me. Eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que deseja a vida? Que quer largos dias para ver o bem? Guarda a tua língua do mal, e os teus lábios de falarem o engano. Aparta-te do mal, e faze o bem. Procura a paz, e segue-a. Os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. A face do Senhor está contra os que fazem o mal, para desarraigar da terra a memória deles. Os justos clamam, e o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Ele lhe guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. A malícia matará o ímpio, e os que odeiam os justos serão punidos. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele confiam será punido. Louvarei ao Senhor em todo o tempo. O Seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo, e juntos exaltaremos o Seu nome. Busquei ao Senhor, e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Olharam para Ele, e foram iluminados. E seus rostos não ficaram confundidos. Clamou este pobre, e o Senhor o ouviu. E o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem, e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Temei ao Senhor, vós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor, bem nenhum faltará. Vinde, meninos, ouve-me. Eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que deseja a vida? Que quer largos dias para ver o bem? Guarda a tua língua do mal, e os teus lábios de falarem o engano. Aparta-te do mal, e faze o bem. Procura a paz, e segue-a. Os olhos do Senhor estão sob os justos, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. A face do Senhor está contra os que fazem o mal, para desarraigar da terra a memória deles. Os justos clamam, e o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Ele lhe guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. A malícia matará o ímpio, e os que odeiam os justos serão punidos. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele confiam será punido. Louvarei ao Senhor em todo o tempo. O Seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo, e juntos exaltaremos o Seu nome. Busquei ao Senhor, e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Olharam para Ele, e foram iluminados. E Seus rostos não ficaram confundidos. Clamou este pobre, e o Senhor o ouviu, e o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem, e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Temei ao Senhor, vós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome. Mas aqueles que buscam ao Senhor, bem nenhum faltará. Vinde, meninos, ouve-me. Eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que deseja a vida? Que quer largos dias para ver o bem? Guarda a tua língua do mal, e os teus lábios de falarem o engano. Aparta-te do mal, e faze o bem. Procura a paz, e segue-a. Os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. A face do Senhor está contra os que fazem o mal, para desarraigar da terra a memória deles. Os justos clamam, e o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Ele lhe guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. A malícia matará o ímpio, e os que odeiam os justos serão punidos. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele confiam será punido. Louvarei ao Senhor em todo o tempo. O Seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo, e juntos exaltaremos o Seu nome. Busquei ao Senhor, e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Olharam para Ele, e foram iluminados. E Seus rostos não ficaram confundidos. Clamou este pobre, e o Senhor o ouviu, e o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem, e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Temei ao Senhor, vós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor, bem nenhum faltará. Vinde, meninos, ouve-me. Eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que deseja a vida? Que quer largos dias para ver o bem? Guarda a tua língua do mal, e os teus lábios de falarem o engano. Aparta-te do mal, e faze o bem. Procura a paz, e segue-a. Os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. A face do Senhor está contra os que fazem o mal, para desarraigar da terra a memória deles. Os justos clamam, e o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que tem o coração quebrantado. E salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Ele lhe guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. A malícia matará o ímpio, e os que odeiam os justos serão punidos. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele confiam será punido. Louvarei ao Senhor em todo o tempo. O Seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo, e juntos exaltaremos o Seu nome. Busquei ao Senhor, e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Olharam para Ele, e foram iluminados. E Seus rostos não ficaram confundidos. Clamou este pobre, e o Senhor o ouviu. E o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem, e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Temei ao Senhor, vós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor, bem nenhum faltará. Vinde, meninos, ouve-me. Eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que deseja a vida? Que quer largos dias para ver o bem? Guarda a tua língua do mal, e os teus lábios de falarem o engano. Aparta-te do mal, e faze o bem. Procura a paz, e segue-a. Os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. A face do Senhor está contra os que fazem o mal, para desarraigar da terra a memória deles. Os justos clamam, e o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Ele lhe guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. A malícia matará o ímpio, e os que odeiam os justos serão punidos. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele confiam será punido. Louvarei ao Senhor em todo o tempo. O Seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo, e juntos exaltaremos o Seu nome. Busquei ao Senhor, e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Olharam para Ele, e foram iluminados. E Seus rostos não ficaram confundidos. Clamou este pobre, e o Senhor o ouviu. E o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem, e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Temei ao Senhor, vós, os seus santos. Pois nada falta aos que o temem. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome. Mas aqueles que buscam ao Senhor, bem nenhum faltará. Vinde, meninos, ouve-me. Eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que deseja a vida? Que quer largos dias para ver o bem? Guarda a tua língua do mal, e os teus lábios de falarem o engano. Aparta-te do mal, e faze o bem. Procura a paz, e segue-a. Os olhos do Senhor estão sob os justos, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. A face do Senhor está contra os que fazem o mal, para desarraigar da terra a memória deles. Os justos clamam, e o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Ele lhe guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. A malícia matará o ímpio, e os que odeiam os justos serão punidos. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele confiam será punido. Louvarei ao Senhor em todo o tempo. O Seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem, e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Temei ao Senhor, vós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor, bem nenhum faltará. Vinde, meninos, ouve-me. Eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que deseja a vida, que quer largos dias para ver o bem? Guarda a tua língua do mal, e os teus lábios de falarem o engano. Aparta-te do mal, e faze o bem. Procura a paz, e segue-a. Os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. A face do Senhor está contra os que fazem o mal, para desarraigar da terra a memória deles. Os justos clamam, e o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Ele lhe guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. A malícia matará o ímpio, e os que odeiam os justos serão punidos. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele confiam será punido. Louvarei ao Senhor em todo o tempo. O Seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo, e juntos exaltaremos o Seu nome. Busquei ao Senhor, e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Olharam para Ele, e foram iluminados. E Seus rostos não ficaram confundidos. Clamou este pobre, e o Senhor o ouviu. E o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem, e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Temei ao Senhor, vós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor, bem nenhum faltará. Vinde, meninos, ouve-me. Eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que deseja a vida? Que quer largos dias para ver o bem? Guarda a tua língua do mal, e os teus lábios de falarem o engano. Aparta-te do mal, e faze o bem. Procura a paz, e segue-a. Os olhos do Senhor estão sob os justos, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. A face do Senhor está contra os que fazem o mal, para desarraigar da terra a memória deles. Os justos clamam, e o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que tem o coração quebrantado, e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Ele lhe guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. A malícia matará o ímpio, e os que odeiam os justos serão punidos. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele confiam será punido. Louvarei ao Senhor em todo o tempo. O Seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo, e juntos exaltaremos o Seu nome. Busquei ao Senhor, e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Olharam para Ele, e foram iluminados. E Seus rostos não ficaram confundidos. Clamou este pobre, e o Senhor o ouviu, e o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem, e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Temei ao Senhor, vós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome. Mas aqueles que buscam ao Senhor, bem nenhum faltará. Vinde, meninos, ouve-me. Eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que deseja a vida? Que quer largos dias para ver o bem? Guarda a tua língua do mal, e os teus lábios de falarem o engano. Aparta-te do mal, e faze o bem. Procura a paz, e segue-a. Os olhos do Senhor estão sob os justos, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. A face do Senhor está contra os que fazem o mal, para desarraigar da terra a memória deles. Os justos clamam, e o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Ele lhe guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. A malícia matará o ímpio, e os que odeiam os justos serão punidos. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele confiam será punido. Legenda por Sônia Ruberti